Segundo a Lei Estadual 1240-2018, Fundo de Modernização, Manutenção e Desenvolvimento da Polícia Civil do Estado de Roraima, é correto afirmar que fica autorizado o FUNDIS PO, inciso 50º, RR a possuir o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ próprio, o qual terá conta corrente atrelada a uma instituição bancária local e no caso de convênio ou congênere, de acordo com a necessidade e, conveniência, o FUNDIS PO, inciso 50º, RR poderá abrir conta corrente bancária específica. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é verdadeiro. Artigo 9º. § 1º. Fica autorizado o FUNDIS PO, inciso 50º, RR a possuir o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ próprio, o qual terá conta corrente atrelada a uma instituição bancária local. § 2º. No caso de convênio ou congênere, poderá o FUNDIS PO, inciso 50º, RR, de acordo com a necessidade e conveniência, abrir conta corrente bancária específica.